Olá a todos aqui que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar pra vocês, tá? Uma magia aqui pra você fazer briga. Então, se você tem aí duas pessoas que você quer que brigue, tá? Que brigue feio, você vai fazer essa magia aqui, pode ser qualquer pessoa, tá? Pode ser dois amigos, duas amigas, aí vamos supor que você tem, o seu marido tem uma amiga e você não quer que ele tenha amizade, e faça ele brigar com ela. Seu marido tem uma amante, faça ele brigar com ela, tá bom? Então, essa magia aqui pra fazer duas pessoas brigarem, duas vizinhas, tá? Então, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar aqui de um vidro de azeite de dendê, tá bom? Um pedacinho de papel que você vai escrever o nome de uma pessoa aqui, deixa eu escrever aqui, ó, o nome de uma pessoa de um lado, e depois aqui de costa o nome da outra pessoa que você quer que faça brigar. Uma pimenta dedo de moça, tá? Que você vai abrir ela aqui, vai pegar esse papelzinho e vai colocar aqui dentro. Colocou aqui o papelzinho dentro dessa pimenta, você vai pegar um vidrinho, um taporzinho, não tem importância, tá? Ou uma garrafinha, vai colocar essa pimenta aqui, você pode fazer pra quantas pessoas você quiser, tá? E colocar no mesmo vidro. Colocou aqui quantas pimentas você quiser dentro do vidro, vai vir com azeite de dendê e vai jogar aqui dentro, tá? Aí vai tampar e vai colocar no congelador, no freezer, e vai deixar lá, até você ter aí a notícia que essas pessoas brigaram. Quando essas pessoas brigou, tá? Quando essas pessoas já brigaram, você vai pegar esse potinho e vai jogar no lixo, tá bom? É uma magia simples, ela não tem dia, não tem lua, e você pode fazer pra quantas pessoas você quiser. Você não quer apanhar no mesmo potinho? Pode colocar em potinho separado, tá? Pra depois você saber qual é aí o potinho que já fez efeito, você já poder jogar. Ou se não, fez efeito, pode deixar mais ali junto com as outras também, tá? Não vai ter problema nenhum. Aí quando você vê aí que já o circo pegou fogo, já saiu o barraco, já aconteceu a briga, você vai pegar esse potinho aí e vai jogar no lixo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa magia aqui, ela é simples, ela é fácil, mas ela é poderosa pra fazer aí essas duas pessoas brigarem, tá? Elas vão ficar com raiva uma da outra, nojo, e aí elas não vão suportar e vai ter só briga entre elas. E aí depois você vai jogar esse potinho no lixo. Então, espero que vocês gostaram dessa magia, não vamos esquecer, tá? Deixar o like aqui pra ajudar o canal.